ZOMBIE APOCALYPSE Música 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 Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui eu falo com vocês, é o Lucas E hoje vamos jogar Isso daqui Chamado Five Nights At Freddy's O Rei Rinten Que falou que é um Remake Perturbador De FNAF Bom, não que eu realmente acredite Que seja perturbador né, pois eu jogo FNAF há anos já né Então, acho que eu já estou acostumada já Ah, aqui são as Ah, aqui é pra Minhas Ultra, vou deixar no Ultra Bom Mas é isso aí Espero que eu passe Alguma coisa aqui né Então, se você gosta de Vídeos assim, deixa lá que se inscreve no canal E bora Ahn Ahn, a meme da Carte faz barbeats, blá 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 Vai trabalhar pra segurar seu fone Se vai trabalhar pra minha Mas eu quero ver se esse jogo é realmente Perdoador, fala Se realmente for, eu Tente trazer algumas dicas Vídeos Cibó Gente, sério Nossa Que assim Oh Deus Vídeos 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 Posso desistir O que é que eu vou precisar que o negócio vai ser Estar Tá um pouquinho travado Ahn, numa lama Ahn, numa larva Doente Um, I actually worked in that office before you, and I'm finishing up my last weekend, as a matter of fact, so, I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about, and you'll do fine. So let's just focus on getting you through your first week, okay? Uh, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, uh, you know. Welcome to Fresh Shazbury's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. If you have any payments not responsible for damaged property or person upon discovering that damage or deaths occur in a missing person report, will be filed within 90 days, for as soon as property or property is purchased, thoroughly cleaned and bleached, and carpet has been repaired, blah, blah, blah. I know that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about, and I'm trying to say, I'm a kid too. Do you get a big turkey in that? Do I blame them? No. If I were forced to say, I think I would be a kid for fun years, and I never got a bath, I'd probably be pretty years. People are so comfortable at night too. Um, just remember, they carry a special place in the hearts of children, and we need to show them a little respect. Um, they, they do tend to wander a bit, so less than some kind of free-willing learned now, uh, assuming about their turbos locking up, if they get turned off for too long. Uh, they used to be allowed to walk around during the day too, at the older location, but then there was the bike... Ahh, that's the horários! Agora, sobre a sua segurança, o único risco de ver você é o Nightwatchman, se não, é o fato de que esses personagens, se eles se você depois de uma hora, eles provavelmente não reconhecem você como uma pessoa. Então, eu acho que você tem um metal endoskeleton que não tem um costume. Agora, o incêndo é o que eu estou fazendo aqui, porque eles estão tentando forcipar você em um tipo de suit, mas isso não é muito ruim se os suites se não fornecer o incêndo. O que é isso? Tudo bem, boa noite. Ah, galera, ele tá um vamo indo aí, jogando. Até agora é andado. Olha só. Ela sumiu. Ai, caramba. Essa aqui tá marcada. Tá lavada aqui. Que bait bom aqui, não? Mas tá aqui. Tá aqui. Eu tô do céu. Gente, ele apareceu. Gente, vocês viram ele? Ele apareceu. Saiu. Saiu. Agora o Ki. Ai. O Diacho. Nossa, que susto. Elas são. Quatro da manhã. Caralho. Tá. Quatro da manhã. Ai, parede couro. Tá, o Fox. Dá uma parecidinha ali, mas acho que ele não sai agora. Vou matar. Gente, sério. Isso aqui é menor. Isso aqui é menor. É. Tchau, 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 tchau. Esqueci que tem que apertar aqui. Ó, vou botar aqui na câmera do... Sei lá. Esqueci. Tava prestando lá. Pit dead. Tchau. Tá nele. Tia. Lá, a Folks DR. É quem está, hein. Fin de cobertador. Que pedonho! Que pedonho! Meu Deus, menino! Desolvido o barulho! Mas aqui na minha vida! Tá, Chica tá vindo! O mole tá aqui! Vai, meu Deus! Fecha! Nossa, que susto! Conseguiu! Nossa! Nossa, gente! Mano, que medonho! Gente! Bom, então é isso aí! Foram meus primeiros contatos pro jogo! Nossa, eu quase fartei! Se vocês querem mais vídeos assim, Então, deixa o like! Se inscreve no canal! E tem um easter egg na tela, né? Deixa eu ver o que é isso! Gente! 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 Senhora! Senhora! Não! Agora tá dormindo! Gente! Gente! Tem um negócio na minha tela! Mas é isso! Se vocês gostaram do vídeo! Deixa o like! Se inscreve no canal! Até os próximos vídeos! Se vocês querem que eu traga o 2 desse jogo! Eu travo, né? Se tiver um 2! Então é isso! Beijo! Nos próximos vídeos!